Hino 93 do Canto Cristão, só no sangue, ó que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. Quem me poderá salvar, Cristo que vendeu seu sangue, pode armar, já vou limpar, só no seu precioso sangue, ó que preciosa paz que vem da sua cruz. A comida Jesus, pelo seu precioso sangue, vejo a minha salvação, só no seu precioso sangue, Deus consegue me perder, só no seu precioso sangue. Ó que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. Ele vem perfeito a paz, pelo seu precioso sangue. E valível e eficaz, este tão precioso sangue. Oh que precioso sangue, ó que precioso sangue. Minha justificação, tenho nos precioso sangue. O que precioso sangue, ó que precioso sangue. O que precioso sangue, ó que precioso sangue. Entrarei no céu. Entrarei no céu em fim, pelo seu precioso sangue. Louvarei no céu em fim, este tão precioso sangue. Ó que precioso sangue, ó que precioso sangue. Ó que precioso sangue, ó que precioso sangue. Ó que precioso sangue, ó que preciosa sangue.